Quantos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o Brasil vai ir, uma salva de palmas. É um esplopalo, é um esplopalo, é um esplopalo, é um esplopalo. Mel E aí Lindo! 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 Penalti! Penalti! Lindo! 50x Lindo! 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 Vai olhar outra vela! A outra vela! Eu não gosto, mas querem algum champanhe? Não! Olha a outra vela! Lindo! Lindo! Lindo!